Com o objetivo de realizar um mapeamento de diferentes centros brasileiros de pesquisa e ensino que utilizam tecnologias inovadoras, o presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, SBEB, Antônio Adilton Livira Carneiro, realizou uma visita técnica ao Laís. Durante a visita, o presidente da SBEB destacou a relevância da atuação do laboratório na área da saúde no Brasil, já que concentra seus esforços nas demandas do Sistema Único de Saúde, SUS, introduzindo tecnologias inovadoras de custo acessível. Eu estou encantado com o trabalho do Laís. Aqui fala o nome da toda a sociedade. Esse é um modelo que o Brasil deve ficar atento, onde tem um grupo multidisciplinar, olhando as demandas, principalmente ligada ao SUS, trazendo tecnologias disruptivas de baixíssimo custo com um potencial gigantesco de aplicação e que poderá ser disponibilizado rapidamente para o SUS. Então, o Laís está de parabéns pela visão e o modelo de gestão, colocando pessoas multidisciplinares trabalhando com o mesmo propósito e por meio de uma demanda. E, para mim, é um orgulho aqui, em nome da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, perceber que temos esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto